Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá minha gente querida, um grande abraço, boa tarde. A partir de agora o melhor da informação vai chegar na telinha da sua televisão. Começa mais um Balanço Geral Marabá. E não esqueça que depois de nós do Balanço Geral Marabá, você tenta ver o Balanço Geral direto dos estúdios da Record em Belém para todo o estado do Pará. É informação que não para de chegar na telinha da sua televisão na hora do almoço. Toda a equipe do Balanço Geral Marabá, apostos, vivendo com você as emoções dessa terça-feira. Hoje é dia 12, meu amigo, de agosto. O mês está indo embora, as aulas já começaram, a moçada trabalhando firme e forte aí nesse segundo semestre. E vamos que vamos, né? Inclusive hoje na Câmara Municipal, um debate, vamos dizer, muito interessante, que vai tratar da questão do aumento da energia elétrica com percentual que passa dos 34%. Vereador Guido Mutran, você vê os detalhes amanhã aqui na tela da Record. Há uma grita geral contra esse aumento. É o Balanço Geral chegando junto com você. Você vê hoje aqui na tela a primeira edição da Copa Esporte e Cultura da Associação Trindade. Foi realizada com muito sucesso. Moradores do residencial Tocantins ameaçam fechar a ponte se problemas não forem resolvidos. A ameaça que era para ontem acabou não sendo cumprida, mas os problemas continuam persistindo no residencial. Secretaria da Saúde do Estado lança campanha contra a ranceníase. Solidariedade. Moradora da chamada Invasão da Coca-Cola, ou bairro Nossa Senhora Aparecida, busca ajuda depois de uma queda. Você tem ainda as mensagens do WhatsApp e as manchetes dos jornais que circulam hoje e fechando o programa de hoje uma boa notícia. Um acordo entre o Sindecomar e o Sindicom garante aumento de 8% para os comerciários marabaenses. Este é o nosso Balanço Geral edição desta terça-feira e nós, todos nós, já estamos no ar. Vamos ao nosso Balanço Geral. Bom almoço para você, obrigado pelo carinho da sua agradável companhia e vamos que vamos, né? A gente vai abrir o programa de hoje, o nosso Balanço Geral de hoje, falando sobre essa primeira edição da Copa Esporte e Cultura da Associação Trindade, que foi realizada com muito sucesso. A Gessélia Sobreira acompanhou. As imagens são do Theo Silva, agora na tela do Balanço Geral. M.M.A. e Muay Thai. Essas foram algumas das artes marciais apresentadas na primeira Copa Esporte e Cultura de Marabá. O evento reuniu atletas de Marabá e região e quem pensa que apenas os homens disputaram os troféus se engana. Esse trabalho é muito importante, principalmente para a comunidade, porque muitas vezes um trabalho desse aqui, o campeonato que está tendo o nosso evento, é para dar um incentivo a mais para outras pessoas verem o nosso trabalho com bons olhos. Tipo, muitas vezes a gente está fazendo trabalho desse aqui, a comunidade começa a observar que as crianças estão com a mente ocupada, evitando estar em outros lugares aprontando, fazendo coisa errada, eles estão aqui com a mente focada diretamente no esporte. A primeira Copa Esporte e Cultura de Marabá aconteceu no pátio de uma escola da rede pública, organizada pela Associação Trindade. A associação que, através do esporte, vem oferecendo sem fins lucrativos a oportunidade de tirar crianças, jovens e adultos do mundo do crime. Eu tenho um orgulho muito grande de falar que o André Jani é meu aluno e está fazendo tudo isso aqui, fazendo eventos, tirando crianças da rua, porque o nosso projeto também é de tirar crianças da rua, a criança não paga, só para tirar ela do mundo da criminalidade e de tudo de ruim que tem aí fora. Graças a Deus, foi até mais do que a gente esperava. Eu estou com a primeira Copa Esporte e Cultura, primeira Copa em família, então como vocês estão apreciando aí, o público foi bom, temos muitos atletas. Nosso objetivo aqui é arrecadar dinheiro para deixar no projeto, a gente está vendendo alimentos, vai ter as lutas, jiu-jitsu, tudo para arrecadar, para a gente deixar no nosso projeto, que é o Instituto Esporte e Cultura de Marabá. A gente tem como representação a Associação Trindade, que é a nossa bandeira, que a gente tem uma equipe adulta que faz competição fora. A gente tem uma equipe, tem um jiu-jitsu, tem um MMA e tem um Muay Thai. Valeu muito a pena, eu quero agradecer a todos que ajudaram a gente, em geral, não vou citar nomes agora, porque é muita gente, mas eu quero agradecer a todos por esse momento. Deixar um abraço ao meu amigo Cleiton Pantoja e deixar um abraço ao Pantoja, grande professor. Abraço carinhoso, meu Cleiton. Valeu aí. Eu acho que quando a gente exercita alguma coisa que nos dá prazer e que esse prazer é expandido através de ações como essa aí, essa coisa acaba nos fazendo muito, além do prazer, você tem uma gratificação espiritual generalizada. Um abraço, Cleiton, para você. Aqui nas minhas mãos, os jornais que circulam hoje, que estão aqui comigo na bancada do Balanço Geral, o Diário do Pará diz aqui, em Marabá, jovem sofreu uma morte cruel. Corpo da adolescente de 14 anos, você viu ontem aqui no nosso Balanço Geral, foi encontrado boiando por pescadores. Havia marcas de espancamento, principalmente no rosto. Há suspeitas de que ela tenha sido estuprada, mas o exame cadavérico, o resultado ainda não foi divulgado para a imprensa, mas ela tinha sido vista, inclusive acompanhada, e depois encontrada já morta, e essa companhia era masculina. Então a polícia trabalha investigando para chegar a um ponto final em relação a isso. Um absurdo. Nós temos visto aumentar aqui na nossa região e por aí, de um modo geral, os casos de estupro, de aquele sexo não consensual que acaba em violência e muitas vezes em morte. Isso é uma vergonha para quem faz isso, um absurdo e cria temor na sociedade. É uma coisa muito séria isso. Meus amigos, olha, aberta a inscrição para o vestibular da UEPA, se é que você não sabia. Estão sendo ofertadas 2.916 vagas, distribuídas em 22 cursos. Se você tem interesse de ir para a universidade, chegou a sua hora, né? O que mais que nós temos aqui, meu filho, hein? Olha lá em Cuaraci, o Ministério Público mandou a Prefeitura garantir água e saneamento. E aqui em Marabá, o Ministério Público mandou os ônibus da Nassontur voltarem para as ruas. Está havendo um tremendo prejuízo à sociedade. Essas, com exceção da notícia da Nassontur, as demais que eu falei, são notícias que estão dentro do Diário do Pará, que está circulando hoje. Tem muito mais conteúdo, não dá para falar tudo. O Ináudio e o André, muito obrigado. O meu diário já está aqui, o seu está na banca mais próxima de sua casa. Correio do Tocantins tem a principal manchete, sete mortes na região. Em mais um fim de semana violento, Marabá, Nova Ipichuna, Curionópolis e São Domingos do Araguaia registraram esses municípios todos juntos, sete mortes violentas. Aqui no sábado, dia 9, um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na Vila Cupu. E Tiago Araújo da Silva, de 25 anos, teve o mesmo fim no bairro Belo Horizonte. No domingo, dia 10, José Guadalupe Amorim Vieira, de 49 anos, morreu por acidente no núcleo Cidade Nova. Raqueline Lira, de 14 anos, teve o pescoço quebrado no balneário Vavazão. Essa menina que eu acabei de falar agora e que presume-se que possa ter havido aí um estupro. E Renildo Souza Silva, de 33 anos, foi executado a tiros no bairro Belo Horizonte. Aqui uma outra notícia, ônibus, Ministério Público exige a volta dos coletivos da empresa Nassontur para a rua. Os empregados estão questionando o seguinte, voltam os ônibus para a rua e o salário dos trabalhadores, como é que fica? Aí já é com o Ministério Público do Trabalho, vamos esperar para ver como é que fica isso aí. Fora das ruas, Polícia Civil prendeu mais dois traficantes, Banco de Leite precisa de doadoras. Isso é importante, minha amiga, que está aí podendo doar, né? O Banco de Leite de Marabá está precisando de doadoras, então é importante que você colabore. Advogados, a semana tem programação especial na Ordem dos Advogados do Brasil. Quero deixar um abraço à categoria e lembrar a nossa querida Leidiane Silva, que isso aí é uma bela matéria, porque, não tenha dúvida, os advogados merecem. Em Serra Pelada, garimpeiros aprovam mudanças. Meus amigos, esse é o Corrido Tocantins, circulando hoje, o meu já está aqui, o seu está na banca mais próxima de sua casa. Obrigado aí ao Patrick, eu chamo a moçada lá pela Folha 32, pelo envio dos jornais aqui para a bancada do nosso Balanço Geral. Eu estou vendo aqui na minha bancada que o Ministério Público também abriu aí uma, instaurou, para ser mais claro, um procedimento para apurar o reajuste das tarifas de energia no Pará. autorizado pela Agência Nacional da Energia Elétrica. Você sabia, você sabia que um percentual pequeno desse reajuste fica nos bolsos da Rede Celpa e que o restante é para pagar todos os devidos aí? Talvez você não saiba. Nós estamos crucificando muito a Rede Celpa e esquecendo do outro lado, do lado dos impostos desse país, que são uma vergonha para todos nós, porque nós temos impostos de primeiro mundo e temos serviços de terceiro mundo. É uma coisa absolutamente absurda. Hoje também essa questão da tarifa de energia elétrica, eu já disse aí no início do programa, volta a ser discutido também na Câmara Municipal do Marabal, os detalhes amanhã aqui no Balanço Geral. Meus amigos da nossa Record e do nosso Balanço Geral, olha, eu quero dar um recado para você, porque hoje é terça-feira, hoje é um grande dia para você comprar na Citylar, a equipe está fazendo o plantão para cobrir tudo, aprovar o seu crédito na hora e, olha, facilitar para você, ventilador 50 centímetros, só R$ 109,90, TV tela grande 50 polegadas na oferta R$ 1.999, hoje, hoje, terça-feira, você paga só R$ 1.699, está baratinho, baratinho, você está ganhando R$ 300,00 aí. Você compra e parcela no cartão, no cheque ou no cadernet, está fácil e é sem entrada. Tablet com Android, TV digital, só R$ 329,00, celular para dois chips a partir de R$ 79,00, guarda-roupa com cômoda e espelho, R$ 399,00, você vai comprar agora, começa a pagar só com o seu décimo terceiro salário, geladeira Consul duplex 417 litros, de R$ 1.899,00, adivinha por quanto? Adivinha por quanto? R$ 1.399,00. O grande dia do ano é hoje, terça-feira, e é claro, você, com certeza, não vai perder, vai? Vai nada, né? Agora eu vou trazer a lei de Anne Silva com uma matéria que ela exibiu ontem, mas vale a pena reeditar hoje essa informação, porque os problemas que levaram ontem os moradores a chamar a imprensa, os problemas não foram resolvidos. E eles ameaçaram ontem, acabou não se concretizando isso, mas ameaçaram ontem, e isso pode ocorrer a qualquer momento, ameaçaram interditar a ponte sobre o Rio Tocantins se os problemas no residencial Tocantins não forem resolvidos. Lei de Anne Silva, querida, como é que está a situação aí de insatisfação no residencial Tocantins? As imagens são do Theo Silva. A equipe do Balanço Geral foi chamada pelos moradores do Residencial Tocantins. Tocantins para registrar a seguinte situação. Vamos aqui, Theo, vamos passear aqui. Vocês estão vendo essa lama aqui, olha só a extensão disso. Isso aqui é água de esgoto. Isso mesmo, água de esgoto. Essa lama aqui está provocando forte odor e imagine só quem mora aqui. O que deve estar passando, Milton Faria? Eu vou conversar agora com alguns moradores aqui, nada melhor do que eles, para falar dessa difícil situação. Vou conversar com essa moradora, a Janete. Janete, está difícil. Difícil, muito difícil. Eu que sou moradora aqui, já estou aqui há quase um ano e oito meses. Um ano e oito meses é esse sofrimento. Esse sofrimento. O descaso que nós estamos aqui, olha, do Residencial Tocantins, não tem nada, nada. Eu queria perguntar para o prefeito, para o João Salame, João Salame, nós somos o morador, nós pagamos nossos impostos. Olhe para nós, pelo amor de Deus, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que você olhe pela gente aqui do Residencial Tocantins, que nós estamos largados, nós estamos, mas Deus dará, Deus dará. Já tem dois valentes, foi feito para ver se a água sai, mas nem isso não sai. Você está vendo aqui a situação, os moradores e tudo, com necessidade de benefício, nada disso acontece. O pessoal vem aqui, fala que faz e vem, volta e nunca faz nada, nunca recebeu nada. Sempre toda a vida, a mesma, toda a vida é na pior. E a situação é cada vez mais se prejudicando. Toda vez que a gente chega aqui, o fedor aqui é demais, é demais, dinheiro suporta. Dá a gola da gente. A situação então da água também é um problema sério? É um problema, a gente tem que lavar a roupa aos poucos. Um dia lava, outro dia lava, e até que vai acabando as roupas sujas que tem em casa. Aqui não tem água para lavar, não tem água para cozinhar, nem para limpar a casa. É uma vergonha, nós estamos aqui abandonados, aqui não tem saneamento básico, aqui não tem creche, aqui não tem nada, e eles ainda deixam faltar água. E aqui ninguém sabe quem é que toma de conta, se é a prefeitura, se é a HF, quem é que toma de conta. Todo mundo só faz falar. Ah, ninguém toma de conta não, porque é uma bomba relógio. Está quase para explodir, e quando explodir? Mas se a gente deixar de pagar a casa, eles vêm cobrar. Se a gente deixar de mandar o menino para a escola, o conselho tutelar vem na porta saber o que está acontecendo. Mas as coisas que tem precisão, eles não vêm atrás não. E a gente vai, ainda é tratado com ignorância e feito palhaço. É as ruas que não prestam, as cerâmicas que falaram que botaram também, nunca botaram, os portos tudo no escuro, as ruas cheias de buracos, tudo cheio de lama, e é daí para pior, e a HF, o poder público, nem ligar para a gente. Mandar um recadinho para o prefeito, se segunda-feira não vir a máquina resolver esse serviço aqui, nós vamos parar ali a ponte. Nós, moradores aqui do Residencial Tocantins, porque nós somos gente, nós não somos cachorro não. Tá, prefeito? Tá? Eu estou lhe falando. Se não vir resolver, nós vamos parar. Então é isso aí, Milton Faria, a reclamação dos moradores que estão tendo de conviver com esgoto a céu aberto. O odor realmente é muito forte, como eu já falei no início dessa reportagem, está difícil até trabalhar. No momento que nós descemos do carro, nós já sentimos aquele forte odor. Isso incomoda realmente. Os moradores, então, aguardam até esta segunda-feira. Este foi o prazo dado pela Prefeitura para resolver o problema. Se não resolver, nós voltaremos aqui, Milton Faria. A equipe do Balanço Geral vai acompanhar a situação aqui no Residencial Tocantins. Eu volto com você, Milton. E houve ontem um comentário, a boca pequena, de que os moradores do Residencial Tocantins se uniriam com os moradores do Residencial Tiradentes para fecharem a ponte e fazerem um protesto enorme. Aí vão citar nome de candidato, vão gritar, vão fazer o que tem que fazer, vão pegar os títulos eleitorais e vão botar dentro da gaveta e vão esquecer, porque não tem ninguém fazendo nada. Hoje, no momento, o que nós estamos vivendo aí é uma guerra por cargos públicos. E, de repente, nós temos obras paradas, nós temos a cidade entupida de buracos, nós temos os residenciais aí, Tocantins e Tiradentes. Na situação que os senhores estão vendo, a Lei de Ano chegou a comentar aí, são residenciais novos e que já apresentam profundos problemas. E temos aí uma gama de problemas para serem resolvidos, obras paradas, e a coisa está andando. É um ano político e as pessoas só pensam, como eu diria aquela comediante do Chico Anísio, só pensam naquilo, naquilo que é cargo público, dinheiro fácil, poder. A sociedade, a sociedade é apenas, simplesmente, o voto. Nada mais que o voto. Depois que se elegem, fica isso que você acabou de ver. Lediane Silva, muito obrigado, minha querida. Ela volta daqui a pouquinho no programa, porque tem mais. No próximo bloco você vai ver que a Secretaria da Saúde do Estado lança campanha contra a ranceníase. E você vai ver também que uma moradora da chamada Invasão da Coca-Cola, ou o bairro Nossa Senhora Aparecida, ela vem em busca de uma ajuda depois de uma queda. Está enfrentando profundos problemas de saúde. É já, já. Aqui não demora, não. É já, já. Nós somos a TV Record e está de volta o nosso Balanço Geral Local. Daqui a pouquinho, o René Marcelo e o Balanço Geral Direto de Belém do Pará. Eu quero lembrar os senhores que, na verdade, o seu cãozinho e o seu gatinho, que são dois animaizinhos que você adora, né, como se fossem membros da família, gostam de comer bem, gostam de estar com a pelagem bonita, gostam de ter saúde. E tudo isso, quem proporciona para eles é você, quando leva para casa as rações Big Pet. Já encontra-se nas melhores lojas pets e mercados de Marabá, os alimentos Big Pet. Mix Tucão, Mix Tucete e Chicão. Uma linha completa. Alimento premium, rico em proteínas e ideal para filhotes ou adultos. Vá hoje mesmo nas melhores lojas e adquira o seu produto de qualidade, melhor rendimento e um ótimo preço. Não esqueça o nome, rações Big Pet. Além de tudo que já está implícito aí na qualidade, tem também aquela redução do odor pesado das fezes dos animais. Elas ficam sequinhas, fácil para a gente recolher, né? Quem tem cachorro e quem tem gato sabe exatamente da trabalheira e também de um certo odor pesado que fica. Mas, né, do outro lado você tem o bichinho de estimação que a gente gosta e essas coisas, elas fazem parte, né, da vida de quem cria o seu animalzinho de estimação. Meus caros amigos do Balanço Geral, nós trabalhamos também em nome da Oiamota Ferro e Aço. Olha, a Oiamota Ferro e Aço oferece a você, oferece ao mercado da construção civil em Marabá, tudo o que você precisa em ferro e aço na hora de você construir ou reformar. E com um detalhe importante, você tem um preço incrivelmente bom, você tem uma entrega super rápida, tem um atendimento sensacional e a qualidade garantida a Oiamota Ferro e Aço, o mais completo shopping do construtor. Endereçamento aqui na tela, fica em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil. Memorizou direitinho aí? Oiamota Ferro e Aço. Daqui a pouquinho as mensagens do WhatsApp. Vamos ver agora que a Secretaria da Saúde do Estado lançou uma campanha contra a Hansenias. Aliás, a campanha contra a Hansenias e há algo mais dentro dessa campanha. Você vê agora com a Leidiane Silva, imagens do Theo Silva. O lançamento da campanha contra a Hansenias aconteceu no auditório do Cinema Rocks e teve grande participação de servidores da saúde e de estudantes. O secretário estadual de saúde, Hélio Franco, a representante do Ministério da Saúde e a da pastoral da criança também estiveram presentes na solenidade. De acordo com o secretário, a região ainda tem grande incidência da doença, onde a 13ª Regional atua. Então nós temos aqui a tracomatose, que faz parte da campanha, que é uma infecção nos olhos. Atinge muito criança e isso atrapalha muito, professora, o desenvolvimento escolar da criança. Esquistosomose, leishmaniose, leperpatite. Aqui na Amazônia tem leperpatite A, B, C, D, E, F, G. Quase toda a obesidade. Mas as mais graves é B, C e A, D. E a A, que vai ter a vacina daqui a uns tempos. Temos a zepatia, temos a Hansenias, nós estamos tratando aqui, tuberculose, doença de Chagas. 99% da doença de Chagas aguda no Brasil está no Pará. É uma doença grave, tem remédio. E ela depende só de higiene. Lavar a fruta bem lavadinha. E no caso do açaí, que é o mais, que é mais contaminado, botar na água quente 10 segundos e você acaba com uma doença grave. Olha só, higienização da fruta, do alimento, como qualquer alimento tem que ser higienizado. Nós temos a gripe, nós temos a HIV, a malária, que nós conseguimos diminuir com a ajuda fundamental dos municípios, das regionais. em 80%. Temos a dengue, temos a leptospirose, a rantamirose. E temos que ficar de olho na febre amarela, que às vezes aparece um ou outro caso, silvestre. A raiva, tem vacina gato e cachorro o tempo todo. O chikungunya já está aí pelo Caribe. E o ebola da África, que a gente tem que estar o tempo todo de olho. Até julho de 2014, a CESPA detectou na região 429 casos novos de rancenise e 49 em crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Nós podemos moldar comportamentos junto às crianças. Eu costumo dizer que planejamento familiar não é... Às vezes, as pessoas pensam que planejamento familiar, sinônimo disso, é pílula, é hormônio, é camisinha. Planejamento familiar tem que conversar com criança de 5 anos, que ela já quer ser bombeira, astronauta, prefeito, alguma coisa. E aí, mostrar para ela que ela pode ser papai, pode ser mamãe. Mas primeiro, brincar, brincar, estudar, estudar, depois trabalhar, trabalhar, para ela oferecer ao filho e à filha tudo aquilo que é necessário. Então, aí nós vamos ter uma consciência social melhor. A campanha deve acontecer nas escolas do município e de todo o estado, com palestras informativas sobre a doença. Além disso, serão desenvolvidas também ações de combate a verminoses e a tracoma, uma infecção nos olhos comum em crianças. É fundamental que essa interação, ela não fique no papel, tenho certeza que não ficará, para que a gente possa, de uma vez por todas, tentar minimizar ou banir do nosso peito, os casos de reacenismo, principalmente nas crianças. Olho na campanha, hein? É um direito que você tem, pode usufruir a vontade, né? Afinal de contas, como eu sempre digo, não tem nada de graça nesse país. Você paga para ter tudo, né? Quem vai para as filhas de hospitais públicos sabe perfeitamente que nada é de graça, não é? Então aproveite, porque é um direito e não é de graça. Corra para lá. Meus caros amigos aqui do nosso Balanço Geral, eu lembro aos senhores que trabalhamos em nome do Carajás da Sorte, que realiza sonhos com você e domingo que vem tem mais, né? De repente você comprou, esse domingo você não acertou, ficou, meu Deus, eu já comprei várias vezes, mas calma, 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 muita calma nessa hora, porque a hora que chegar a sua vez, com certeza, chegou. E a sorte vai bafejar para você. Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Meu caro Giliardi, um abraço a você e a toda a equipe aí, acompanhando o nosso Balanço Geral sempre que podem, né? Vamos falar um pouquinho agora de solidariedade. Uma senhora que mora na chamada invasão da Coca-Cola, o bairro Nossa Senhora Aparecida, ela levou uma queda. Depois dessa queda, ela vem enfrentando profundos problemas de saúde, apela daqui, apela dali e não consegue resolver resultado. Vem em busca de ajuda da comunidade que assiste o nosso Balanço Geral. Você vê agora. É nesta humilde casa, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, que Dona Maria de Jesus reside. A mulher é empregada doméstica, mas por conta de um acidente há cinco meses, ela está impossibilitada de trabalhar. Eu peguei o sabão, aí joguei no chão e fui pegar a vassoura para enfergar. E aí, quando eu escorreguei os dois pés, bati as costas no chão e acabei no peito ali da banheira. Aí daí para cá, bem de março, 19 de março, eu não tive mais saúde. E para piorar a situação, além de não poder mais trabalhar, sofre com fortes dores e com as necessidades dentro de casa. Não tenho condição, às vezes nem para comer eu não tenho, às vezes nem para comer eu não tenho, porque é aposentado, é meu esposo, aquele velhinho lá é meu esposo, é aposentado. Mas nós se abertemos para fazer emprego para essa casa, e nós não temos de onde tirar. Para verificar a situação da mulher de perto, fomos até sua residência e acompanhamos parte da rotina dela. A casa de Dona Maria fica em um local de difícil acesso. Para sair de lá, ela não encontra outra forma a não ser assim. A situação é semelhante para ela entrar em casa e no banheiro improvisado, localizado no fundo do quintal. Para ela receber o benefício por invalidez e assim sustentar a família, a mulher precisa de um exame que até faz na rede pública. O problema é que, segundo ela, o processo é muito lento. E o prazo que deram para ela entregar o exame na agência do INSS em Marabá já está chegando ao fim. Eu preciso desse exame para poder me aposentar, porque eu não tenho condição de fazer esse exame. E ele é 1.800. E eu peço aos pais de família, que é batalhador, também que sonha de dar um mau bicho para os seus filhos também, a mãe também de família que batalha para os seus filhos, que tenha dó de mim, que tenha dó de mim, que aconteceu comigo, que foi trabalhando, para criar o sim, para ver o sim, mais tarde ter um futuro bom. A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo irmão, né? É o exercício do amai-vos uns aos outros, preconizado pelo grande iniciador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você pode fazer alguma coisa, é claro que você vai fazer, a consciência agradece. Obviamente, essa senhora agradece. E com certeza absoluta, né? Toda a espiritualidade agradece. Telefones aí, se você não conseguir falar, você pode entrar em contato com o telefone da TV, que é o 332240628. A gente vai anotar direitinho, passar para ela, ela vai até você, para que você a conheça, conheça a história dela. É solidariedade no ar, aqui no Balanço Geral. Meus caros amigos aqui do nosso Balanço Geral, eu vou voltar daqui a pouquinho. Mas antes de trazer para você as próximas notícias, tem aqui um cidadão do meu lado, que é o nosso querido Jander, que tem uma frase que marca muito a presença dele aqui no Balanço Geral. Quem dorme bem, vive melhor. É ou não é, Jander? Boa tarde. Com certeza, meu amigo Milton Faria. Boa tarde para você. Boa tarde para você que está assistindo o Balanço Geral nessa terça-feira. Terça-feira de promoção. Quero chamar a sua atenção, meu amigo, para você que precisa trocar o seu colchão. Para você que tem aqui, colchão velho, desde a época de quando você se casou, há 5, 10, 15, 20 anos, meu amigo, você precisa parar de sofrer dormindo nesse colchão estragado, nesse colchão de mola, colchão muito duro, meu amigo, você precisa conhecer agora o que há de melhor em termos de tecnologia do sono. Um colchão totalmente magnetizado, com infravermelho, o legítimo colchão japonês da Kinkokin Cochões. Não aceite outro. Kinkokin Cochões, o legítimo que tem 10 anos de garantia. Ah, esse colchão é para você. Para você que chega em casa, deita para dormir cansado e acorda no outro dia, mais cansado ainda, vamos parar de sofrer. Para você que tem problema de pressão alta, coluna, meu amigo, você pode parar de sofrer agora, simplesmente dormindo no colchão magnético, com infravermelho da Kinkokin. É muito fácil. Basta você ligar agora, você vai ligar, agendar uma visita, agendando uma visita, um representante vai até a sua casa, sem custo algum, te mostrar tudo sobre as maravilhas da magnetoterapia. Ah, Jander, e para essa terça-feira tem promoção? Tem promoção, porque finalmente o nosso diretor financeiro, meu amigo João, chegou de Goiânia. Tudo bem, João? Beleza, Jander. Teve em Belém, teve em Goiânia, teve em São Paulo. Verdade, Jander. O que temos de promoção para essa terça-feira, João? Olha, boa tarde a você que está assistindo o Balanço Geral. Boa tarde a você também, Jander. Boa tarde. Meu amigo e minha amiga, você, como o Jander tinha falado aqui, você que ainda não teve a oportunidade de comprar o colchão magnético, não perca essa oportunidade única, Jander. Olha, Jander, além de dividirmos em 16 pagamentos, no carnê, sem juro, preço de custo, promoção de custo, né, Jander? Como já foi anunciado outrora aqui, nos outros comerciais. Presta atenção, meu amigo. Você comprando hoje, além de você comprar nesse preço, Jander, em 16 pagamentos sem juro, preço de fábrica, preço de custo, você também que quer pagar à vista, vai pagar, Jander, em 20% de desconto no dinheiro, Jander. Então sai praticamente abaixo do preço de custo à vista. Abaixo do preço de custo. Além de comprar no preço de custo, ainda vai pagar 20% a menos do preço de custo. E você que quer comprar, olha, Jander, eu não posso comprar à vista, mas eu tenho condições em pagar uma parcela no carnê. Nós temos crediário próprio, crediário da Quimcoquim Colchões, no carnezim. Você vai ligar nesses números que estão aparecendo em seu vídeo, vai agendar conosco uma visita. Além de você pagar em 16 pagamentos sem juros, você vai começar a pagar com 45 dias no carnê. Então, a pessoa ligando agora, as pessoas que precisam trocar o seu colchão velho por um colchão com infravermelho magnético da Quimcoquim, ligando, agendando a visita. Se comprar no carnezinho, é 16 pagamentos... Sem juros. Sem juros, preço de custo, preço de fábrica. Jander, escuta aqui, eu vou fazer uma coisa ainda mais louca aqui. Você comprando o colchão magnético, está vendo essa cama box? Essa cabeceira, você também vou te... Eu vou te presentear com a cama box e a cabeceira. Você compra no colchão. Vai pagar em 16 pagamentos, no preço de custo, com 20% de desconto. Vai começar a pagar com 45 dias no carnê, certo, Jander? E é no crediário próprio da Quimcoquim Colchão. E vai ganhar a cabeceira e a cama pelo preço do colchão, preço de custo. Preço de custo. É, gente, vamos terminar o comercial, porque eu já quero fazer o meu pedido logo, e para essa promoção nem eu não posso perder. É verdade. Pessoal, não perca mais tempo, ligue agora, agende já a sua visita, porque é como eu sempre digo, gente, quem dorme bem, com certeza... Vive melhor. Vive melhor. Acredito nisso. Milton Fadis, é com você, meu amigo. É a dupla JJ, que agora virou o trio JJJ. Verdade. Os telefones que você vê na tela, eles servem também para você enviar mensagens pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Jander, passa aqui, eu quero te conhecer direitinho e tal. E o Jander vai lá. Aliás, o Jander esteve essa semana na residência da Daniele, lá no Lago Preto, né? Ela mandou um recadinho para ele no WhatsApp e ele deu um pulinho lá. Conheceu a família, aproveitou para negociar alguns colchões, né? E com certeza vai atender você com a mesma atenção, porque quem dorme bem, vive melhor. Obrigado, Jander. A gente se vê por aqui amanhã, se Deus quiser, com certeza. Um abraço. Minha gente querida, a gente volta daqui a pouquinho. Tem as mensagens do WhatsApp hoje, muita reclamação, hein? E acordo entre o Sindecomar e o Sindicom garante aumento de 8% para os comerciais. Vamos ficar buiados, hein? Daqui a pouco a gente volta. Minha gente, nós já estamos de volta aqui na tela da Record. É o último bloco do Balanço Geral de hoje. Daqui a pouquinho, o René Marcelo e o Balanço Geral, direto de Belém do Pará. Agora, eu quero lembrar a você que nós trabalhamos em nome da farmácia do Trabalhador do Brasil, onde você compra medicamentos a partir de R$0,19. É o medicamento mais barato do Brasil, sem perder a qualidade dos melhores laboratórios. Além disso, preste bem atenção. Você vai ter descontos que chegam a 90%. Pode parcelar suas compras no cartão, independentemente do valor que você comprou. E se comprar três caixas do mesmo medicamento de uso continuado, aquele receitado pelo médico, você leva a quarta caixa de presente, não paga nada. É aqui na Farmácia do Trabalhador do Brasil que com exclusividade também trabalha com o Elite Mil, que já é sucesso em todo o Brasil. Olha, Elite Mil vai mexer com a sua saúde para melhora. Elite Mil você encontra, eu repito, com exclusividade aqui na Farmácia do Trabalhador do Brasil. Nessa logomarca você pode confiar com absoluta certeza. É a hora das mensagens do WhatsApp aqui no nosso Balanço Geral. Deixa eu ver o que temos hoje aqui no WhatsApp. Isso aqui é o terror da produção, porque a produção dá um trabalho para fazer isso que não é brincadeira. Olha, aqui diz no primeiro recado. Primeiro eu quero lembrar a você o seguinte. Gente, tem muita gente mandando mensagem no dia. No dia não dá. Tem que ser um dia antes. Geralmente a gente atende hoje aquelas mensagens que chegaram ontem. Não esqueça disso. Senão você acaba se aborrecendo por aí, né? Bom dia, Mildo Faria. Por gentileza, anuncia que encontrei uma carteira de bolso no Novo Horizonte com todos os documentos pessoais do senhor ou do jovem Adriano Garcia Gouveia. Tinha inclusive uma importância em dinheiro dentro da carteira. A pessoa que te conhecer aí, o Adriano Garcia Gouveia, avisa para ele que a pessoa que tem os documentos atende pelo 9132-2176. Anotou aí? Beleza. 9132-2176. Eu vou mostrar para você de novo essa placa que prometia a inauguração da obra de reforma do Centro de Saúde do Bairro Laranjeira para ser entregue no dia 17 de julho. É isso aí. Olha, o valor da obra R$ 1.111.546,85. O dinheiro foi doado pela Vale do Rio, pela empresa Vale. Início da obra, dia 17 de março de 2014. E o término da obra é previsto para o dia 17 de julho de 2014. A obra está do jeito que você está vendo aí na fotografia. Cadê o dinheiro? Cadê a obra? Cadê a consecução da obra? Alguém aí... Olha, eu digo às vezes aqui que o que a gestão tem que fazer, as secretarias deveriam fazer, é o seguinte. Eu até penso que de repente houve algum atraso motivado por alguma situação. Não custa nada mandar uma mensagem para o WhatsApp e não é me dando uma satisfação, não. Eu não quero nem saber disso. Isso não é problema meu. Isso é um problema da sociedade. E é um problema, obviamente, para a gestão. porque fica essa coisa parada, ninguém fala nada, ninguém explica nada, né? E a sociedade fica aí muito aborrecida com a falta de informação. Não custa nada dizer olha, a obra atrasou por isso, por aquilo, vai recomeçar dia tal e vamos terminar dia tal. Isso é simplesmente respeito à sociedade. A sociedade não pode ser apenas o voto, o título de eleitor. A sociedade merece respeito. Então é preciso a gente acabar, sabe, com a cara de pau e respeitar a sociedade. Agora a sociedade também precisa aprender uma coisa. Conversa de palanque é uma coisa. Cumprir é outra. Bom, vamos ver aqui, vamos em frente. Meu Dom Varia, vamos encabeçar uma campanha de repúdio contra a Ritzelpa. Sugestão para que cada cidadão deixe uma faixa, uma cartolina, um papel comum, tal, fixada em frente de suas casas com frases contra esse aumento abusivo. É uma sugestão de um dos telespectadores. Está colocado aí, né? Vou pedir a produção só agora, produção. Vamos colocar esse vídeo agora. Duas moças estão aí na beira de um lago. Dá uma olhada nisso aí. Estão resolvendo ali qual é a melhor pose para se fazer uma foto. Aí não, fica ali, fica de costa para cá, não sei o quê. Olha o que acontece em seguida. Olha aí. O rei do jacarés engoliu a moça e só sobrou a bolsa dela. Aí você fala, meu Deus, que imagem pesada, meu filho. Isso é uma montagem feita lá nos Estados Unidos e é uma brincadeira que a gente colocou hoje para divertir você. Milton Faria, manda um abraço para a Márcia, para o Marcelo. Está aí a fotografia do Marcelo primeiro e depois da Márcia, moradores da Folha 34. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais uma situação de lixo acumulado, Avenida Transmangueira na Folha 25. Olha aí, que coisa horrorosa. A gente quer saber o seguinte, como é que é? A empresa Estre recebeu? Não recebeu? Porque é que a gestão não coloca um informativo no ar respeitando a sociedade que os elegeu a todos da gestão, prefeitos, secretários, etc., e gerou emprego para tanto puxar saco aí. Como é que é? Tem que dizer alguma coisa. Pagaram a Estre, não pagaram? A Estre vai continuar fazendo recolhimento? Não vai? Como é que é? Ninguém fala nada. E a sociedade fica indo um ano eleitoral que esse pessoal precisa do voto. A sociedade fica olhando para isso aí. Ô Bruna Michele, um abraço para você. Obrigado, querida. Bairro Novo Planalto também virou o lixão. Jonathan Lima mandando a informação aqui. Bom dia, Milton. Gostaria de agradecer a cobertura da Record Marabá no evento Copa Marabá Esporte em Família. Muito obrigado pelo apoio ao meu amigo Cleiton Pantoja. Eu já mandei um alôzinho para você hoje, viu, Cleiton? Tudo de bom. Bom dia, Lava Jato Sanches, minha amiga Nilda. Aliás, a Nilda cuida das viaturas aqui da televisão e cuida dos veículos que normalmente procuram lá. Lava Jato Sanches, toda a equipe ligadinha na gente. Inclusive, tem um aprendiz lá também, porque lá se cumpre a lei trabalhista. Lá tem um menor aprendiz. Não é não, Nilda? Um abraço, Nilda Sanches. Bom, deixar um abraço para minha amiga Angra. Obrigado, querida, pelo carinho da audiência. O Júlio Passos Mariano está internado. Atenção, isso aqui é um assunto importante. O Júlio Passos Mariano está internado no HMM de Marabá, precisando urgentemente de doadores de sangue, de no mínimo quatro bolsas de sangue. Eu não vou fazer maiores comentários aqui sobre isso. Ele precisa de sangue O positivo. Quem possui esse tipo de sangue pode doar para qualquer pessoa, mas só pode receber sangue O positivo. É um sangue raro. Então, se você pode ajudar, meu amigo, olha, o Júlio Passos Mariano está dependendo da sua ajuda. É dar um pulinho lá no HMM e dizer, olha, eu vim doar o sangue aí para o rapaz, o Júlio, o Júlio Passos, que está precisando de doação de sangue. O apelo é feito pelos amigos lá do Colina Supermercado. A todos eles lá, o nosso melhor, muito obrigado pelo carinho da audiência e vamos esperar que alguém compareça para doar sangue. Com certeza. Mildo Faria, essa princesa aí na foto é a Stephanie, a minha querida filhota. Dá um alôzinho para ela, Milton. A Sandra do bairro Nossa Senhora Aparecida. Ô, 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 tu é uma gatinha, hein? Parabéns para você, querida, e que os presentes cheguem de montão aí para você e para todos aqueles e aquelas que estejam de aniversário hoje. Parabéns para todos vocês. Milton Faria, manda um beijão para a minha família Joana Vitória no Quilômetro 7. Boa tarde, Joana Vitória no Quilômetro 7. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Eu quero que você mande um alô para a minha mamãe que mora em São Domingos. Ela sempre assiste o programa quando está em Marabá e queria que você mandasse um alôzinho também para a minha filha Fernanda, para a minha irmã Preta, para o meu esposo Pedro Pessoa e para mim. Ô, Ivonete, não deu para colocar as fotos. Veio foto demais, né? Milton Faria, ninguém aguenta mais aqui na principal da Coca-Cola. Só poeira, parceiro. E a noite fica pior ainda. Manda um alôzinho para ir para a gestão. Meu filho, a gestão hoje, toda ela, não vou falar só do prefeito, a gestão está muito preocupada hoje em eleger os amigos dos amigos, né? É isso aí. Embora alguns estejam impugnados aí, né? Estão, vão concorrer, mas vão concorrer subjúdice e poderão ter problemas depois de eleitos, caso sejam eleitos, porque muitos aí não vão passar da meia dúzia de votinho. Vai fazer o quê, né? Vaidade é vaidade, deixa rolar, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um cidadão aqui, meu caro amigo, pescando num buraco. Dá uma olhada nessa foto aí. Eu não sei onde isso foi feito, não, mas é uma gozação isso, né? O cara pescando num buraco. Se for pescar em Marabá, amigo, vai precisar de milhares de varas e milhares de iscas aí para pescar nos milhares de buracos que estão infernizando a vida de todos nós aí. Bom dia, meu caro amigo Mildo Faria. Hoje é um dia muito especial, pois justamente hoje, três anos atrás, eu me casava com a mulher que eu escolhi para ser a futura mãe dos meus filhos e a eterna esposa em minha vida. Nós comemoramos hoje três anos de muitos e muitos anos que ainda virão de casados para nós. Francisco Souza e Marciene Souza. Aí é amor para mais de metro, rapaz. Aquele amor de goiano, não é verdade? Francisco, maravilha. Um abraço para você, para a esposa. É um casal muito simpático e que o exemplo seja seguido por todos os casais que se amam, que vivem bem, que se lembrem de cada momento de felicidade, de alegria. O dia que se conheceram, o primeiro aniversário, aquela flor legal no dia que a mulher realmente está com aquele humor maravilhoso, fez a comidinha gostosa. Então é isso aí. Todo carinho do mundo por aquela que resolveu dedicar a sua vida a nós. Eu aproveito para estender um abraço à dona Nilva lá em casa. Dona Nilva é gente boa, com certeza. Olá, Milton, dá um alerta para a pessoa que anda de coletivo, as cadeiras preferenciais, né? Eu fiquei horrorizado, Milton Faria, um garoto especial, ele anda de joelhos e ninguém deu prioridade para esse garoto. Minha cara amiga, isso é uma questão de educação, de respeito, né? Muita gente cobra, mas grande parte da sociedade não tem essas coisas, não. Não liga, né? Não é comigo, né? Não é assim que muita gente pensa. Bem, eu tenho aqui, ah, tem um documento perdido, Milton, eu quero te falar, eu perdi todos os meus documentos, a pessoa que encontrou poderá entrar em contato nesse número. Meu nome é Iego Silva dos Reis e o telefone é 9103-8970. E agora eu vou pedir à Cleidiana, Cleidiana, bota na tela para nós aquele equipamento aí. Olha, esse equipamento aí, esse aparelho, é um aparelho de diagnóstico de sistemas de injeção eletrônica de automóveis. Esse equipamento foi perdido. se a pessoa tiver encontrado e há uma história de que um rapaz na Folha 26 teria encontrado esse aparelho, pode entrar em contato com o 9215-0346 ou entregar na Folha 27, quadra 18, lote G3, falar com Manuel Chaveiro, próxima à Churrascaria Toscana, vai haver uma excelente gratificação. É só entrar em contato. Quem tiver visto aí também pode passar a bola e dizer que o Balanjo Geral tem aqui o endereçamento tudo certinho, né? Final das mensagens do WhatsApp de hoje, você que participou, muitíssimo obrigado, tá? Essa interação me faz... Eu fico muito feliz com essa interação porque eu fico sabendo onde é que o programa está entrando, beleza, né? Muito obrigado, minha gente, em nome de todos nós aqui do Balanjo Geral e vamos agora para a última notícia do programa de hoje. E a notícia é boa para os comerciários, já que houve um acordo entre o Sindicomar, que é o sindicato dos empregados no comércio no sul-sudeste do estado do Pará e o Sindicom, que é o sindicato patronal do comércio. O Sindicomar, dirigido pelo Adelma Azevedo, que é vereador e é sindicalista, e o Sindicom, que é o sindicato patronal do comércio, dirigido pelo Félix Miranda, que é também homem de televisão e é presidente do sindicato patronal do comércio. Os dois sindicatos acordaram e conseguiram aí acordar 8% de aumento já possivelmente na folha de setembro para os comerciários de Marabá. A notícia é boa porque cai mais um din-din aí no seu bolso, agora na tela do Balanço Geral com o Leidiane Silva. De acordo com o presidente do Sindicomar, o reajuste salarial dos empregados do comércio foi fechado em 8% após as negociações. Eles queriam 15%. No dia 5 de setembro, as empresas vão pagar com o salário já corrigido e já em pagamento a diferença, uma das diferenças. Portanto, os comerciários de Marabá esperaram e nós chegamos a levar um salário do comerciário de Marabá a um salário que não é aquilo que a gente estava pedindo, mas pelo menos vai dar uma melhorada bastante no comércio, até porque as empresas, a gente sabia que estavam com poucas vendas, os comerciários estavam trabalhando, não estavam trabalhando o sartifeito pelo motivo do aumento. Eu tenho certeza que agora vão trabalhar mais sartifeito, eu tenho certeza que eles agora não vai ser aquilo que eles queriam, mas pelo menos nós conseguimos levar um salário de 8% para o comerciário de Marabá. Para quem trabalha em supermercado a notícia também é boa, com o grupo Mateus os sindicalistas teriam conseguido benefícios importantes para a classe. Aonde nós levamos salário de 900, mais plano de saúde garantido para os trabalhadores, mais cesta de alimentação também foi garantido para esse grupo de trabalhadores que pertence ao grupo Mateus, plano de saúde, levamos o aumento de 3% a cada ano de serviço, a cada 2 meses eles vão receber um bônus que vai chegar em torno de quase 200 reais, uma cesta básica no Natal e o quebra de caixa do supermercado Mateus também houve um valor de 70 reais para quem trabalhar no caixa. Além disso, nós conseguimos também garantir no dia do aniversário do trabalhador para quem trabalha no supermercado uma folga e mais uma cesta básica, sendo que no dia do aniversário ele não vai mais trabalhar, vai ficar em casa e poder descansar com sua família. Para o Sindicom, o reajuste foi bom para as duas partes. Eu acho que foi um acordo que foi bom para as duas partes. Até pelo momento econômico do país, que a gente sabe que o país está com o crescimento estagnado, com a inflação. Então, nesse momento, acho que o acordo que foi feito de 8% foi o que nós, empresários, podemos dar. é um ganho acima da inflação, então foi bom para as duas partes. O acordo ainda não foi homologado porque os sindicatos ainda discutem algumas cláusulas da convenção, mas o comerciário já comemora o aumento. É, sim, é ótimo. Tem notícia boa dessa daí, felicidade, ainda mais que meu filho nasceu agora. Companheiro, dinheiro é um negócio danado, quando chega, pode até não ser tudo aquilo que a gente imaginava, mas é bom quando chega, né? E olha, lembrar a galera aí que todas as loterias brasileiras, ou a maioria delas, né, estão acumuladas para essa semana. Cinquenta e poucos milhões de reais aí. O que é que cê? Até nós aqui estamos fazendo a nossa fézinha, porque ninguém é besta, todo mundo é filho de Deus, não é não, porretinha? De repente, a gente tira o pé da jaca, né? Eu olho aqui para a tela do computador, vazia, o que tinha hoje para o Balanço Geral foi para o ar, nós ficamos muito agradecidos pelo carinho da sua audiência e prometemos que amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia aqui na tela da Record. Eu, Milton Faria e toda moçada que faz o nosso Balanço Geral. Fica aqui o nosso melhor, muito obrigado, os votos de uma boa tarde e a garantia de que nós estaremos aqui amanhã, se Deus quiser e com certeza. Daqui para frente, Jere Marcelo e o Balanço Geral direto de Belém do Pará. Olha, você não perde nada assistindo o nosso Balanço Geral tanto aqui quanto em Belém para o Pará. Você fica sabendo de tudo o que acontece nesse belíssimo e nesse continental estado do Pará. Grande abraço e até amanhã, minha gente. Bye! Música 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 Música